Olá, pessoal! Então sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje o que eu vou passar para vocês é um videozinho que eu gravei ontem, gente, de uma faxina que eu fiz aqui em casa, uma faxina aí antes do feriado do carnaval. Então, muitas coisas, gente, foi a faxina pesadona mesmo. Então vocês estão vendo aqui o pedacinho do meu quarto, tudo limpinho, mas vocês vão ver que estava muito baguncinha. Rapidinho, gente, antes da gente começar o vídeo, é só falar para vocês que a Júlia, minha filhota, está com o canal aqui no YouTube também. Eu vou deixar o link do canal dela na descrição do vídeo. Então todos que me acompanham aí, que puderem dar uma olhadinha lá no canal dela, tiverem filhos pequenos, se inscrevam lá para dar uma força para ela, ela está bem feliz. Eu vou rodar o vídeo agora para vocês, espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, gente, deixa o like, deixa nos comentários aí o que vocês acharam. Se vocês gostam de vídeos desse tipo que eu vou... E também se inscreva caso não for inscrito para ficar por dentro dos nossos vídeos. Também ativa aí o sininho. Então, gente, deixa eu começar a mostrar para vocês como é que está a situação. Hoje eu estou um pouco mais tranquila, tá, gente? Porque eu não vou trabalhar hoje, eu estou de folga, sexta-feira. Então, vou conseguir limpar tranquilo, mas já é 10 horas da manhã, então eu vou até tarde limpando, com certeza. O banheiro, a sala, tem muitas coisas fora do lugar. O problema não é a sujeira, né, gente, porque a gente mantém limpo, mas assim, a baguncinha que vai ficando, né, as coisas tudo fora do lugar, o pó. Então, aqui também, em cima do armário, a minha mesa, olha a situação, gente. Cozinha, tem muita coisa para fazer aqui. Então, está tudo muito sujo. Olha aqui essa minha bancada, como que está. Até uma máscara aqui perdida, gente. Então, está assim, bem bagunçadinho. E eu vou começar limpando aqui a parte de cima. É, sempre começo por aqui, óbvio, né, gente? Mas fácil, eu vou jogando sujeira lá para baixo. Toalhinhas perdidas aqui na mureta. Juju. Juju dormindo ainda. Dez e pouco, está dormindo. Já vou tirar ela da cama. E o nosso quarto aqui, também, que eu levantei e precisei sair para resolver um probleminha rapidinho. E não arrumei a cama, hein? Então, está assim, gente. Vamos começar e deixar essa casa limpinha na companhia de vocês aí. Caminha arrumada, gente. Troquei os lançóis. Coloquei aqui a nossa coxa. E agora eu vou partir para tirar o pó, né? Vamos dar uma organizada aqui. Tirar o pó aqui dos móveis da parte de cima. Também dar uma ajeitadinha no quarto da Júlia. E vamos lá, gente. Vamos lá. Porque é faxina, véspera, feriado. Então, vamos se animar. Vamos deixar a casa limpinha. Aqui no quarto da Júlia, ela já tirou o lençol. Pedi para ela ir tirando o lençol e as fronhas. Então, agora a gente vai colocar a roupa de cama limpinha. E, gente, eu vou mostrar para vocês a situação que está essa minha penteadeira. Olha a bagunça. A sujeira. Talvez não dê para vocês verem. Mas está muito sujo. Olha isso aqui. Eu não tenho tempo, gente, para limpar dia de semana. Mas eu vou fazer isso agora. Vou organizar tudo. Eu mostro para vocês como vai ficar tudo limpinho. Gente, olha como vocês serviram de inspiração para mim hoje. Porque fazia muito, muito, muito tempo que eu não limpava a minha penteadeirinha. Até com o tempo eu quero trocar essa aqui. Porque não é bem uma penteadeira, né? A gente comprou no Mercado Livre. Ela é bem velhinha. Está até meio afundada no meio. Mas olha só a diferença de quando a gente começou a organizar aqui, gente. Estava muito sujo. Então eu tirei tudo. Limpei todas as gavetas. Eu organizo dessa forma, ó. Eu tenho vários potinhos organizadores. E em cada um eu vou colocando algumas coisinhas, ó. Os rímel. Ali tem esponjinha, né? Base, pó. Eu confesso para vocês que eu tinha muito mais essas coisas. Muito, muito, muito. Eu odeio muita coisa. Só paleta de sombra. Eu tinha nem sei quantas. Perdi as contas. E, assim, eu fui me desprendendo dessas coisas. E hoje em dia já não ligo tanto. Estou numa fase bem mais básica da minha vida. Então aqui era a gaveta que ficava cheia de sombra. Tinha muita paleta de sombra. Hoje eu só tenho essas aqui com as cores que, vou falar para vocês, que eu nem estou usando também. Tem algumas da Ruby Rose aqui. Acho que isso aqui é pó iluminador. Tem essa da Catherine Hill, que eu gosto bastante. E quando eu faço uma maquiagem um pouco diferente, é a que eu uso, as cores que eu uso. Então hoje eu estou bem básica. Gente, eu não estou perdendo muito tempo com maquiagem não, nem dinheiro. Porque antes eu gastava bastante com isso. E eu organizei tudinho as minhas gavetas. Então é assim que fica. Tudo em potinhos organizadores. Tudo limpinho. Então vocês hoje serviram de inspiração para mim fazer uma coisa que fazia muito tempo. Eu estava precisando e eu não fazia. Joguei bastante coisa que tinha aqui, gente, que eu não estava usando mais. Estava até vencido. Aqui tem meus algodãozinhos, uma água micelar, né, para tirar a maquiagem quando eu passo. Uns cremes. E aqui os meus pincéis. Eu coloco tudo nesses potinhos assim para organizar. Essas aqui, ó, gente, para vocês verem que eu nem usei ainda. Tem acho que uns seis anos que esses pincéis estão aqui ainda na embalagem. Esses aqui são os que eu mais uso. Está bem sujinho. Eu tenho que lavar todos eles. Vou fazer isso talvez hoje à tarde, lavar tudo. E aqui os pincéis pequenininhos de olho, lápis, enfim. E ali, gente, o resultado dessa limpeza. Olha só. Eu não tenho muita paciência, eu vou jogar tudo no chão. Olha só isso aqui, gente. Quantas coisinhas já vencidas, estragadas. E agora bora limpar esse quarto, deixar limpinho. E esse chão aqui de casa, gente, nós colocamos um piso bem clarinho, né? Esse piso é um piso laminado. É no fresno de capê, se eu não me engano, o nome dele. E ele é bem claro, então ele aparece bastante, sabe? As sujeirinhas, cabelos. E dá um certo trabalho pra manter limpo, viu, gente? Mas ele é lindo, né? Quando tá limpinho, melhor ainda. Então, vamos lá. Então, gente, aqui na superfície dos meus móveis, né? Eu uso o Lustra Móveis. Tô usando esse aqui da IP. Que é o que eu tenho em casa hoje. Tem um cheirinho bem gostoso. Então, eu só desço o Perfects. Passo ele rodando a limpada e o brilho nos móveis. Gente do céu! Agora que eu terminei de finalizar tudo. Então, eu terminei de limpar o chão. Ainda tá molhadinho lá no quarto da Júlia. Mas tá tudo limpinho, gente. Terminei a parte de cima. Pra vocês verem. Vocês não têm muita noção do tempo que eu gastei aqui em cima. Mas eu acho que foram mais de duas horas. Só aqui na parte de cima. Porque eu peguei alguns detalhes, né, gente? Que a gente não faz todas as semanas pra limpar. Como minha penteadeira que demorou bastante tempo. Então, é isso. É assim que ficou a parte de cima. Limpinha. Júlia descabelada. Fazendo a lição da escola. É aqui. E agora vamos lá pra parte de baixo, né, gente? Tem muita coisa pra fazer ainda. Então, gente. Como vocês estão vendo aqui, a parte de baixo da cozinha tá muito bagunçada. Eu vou começar arrumando aqui essa mesa. Tem muitas coisas ali. Muitas coisas fora do lugar. As lições da Júlia ali em cima que ela não tirou. A minha cozinha aqui tá bem bagunçada também. Louças ali pra lavar. Os armários todos pra limpar. Aqui são os organizadores que eu comprei. Vou fazer um outro videozinho pra vocês. Que eu vou forrar todas as prateleiras do meu armário com papel contact. E aí organizar as minhas coisas dentro desses organizadores. Vou fazer um videozinho pra postar. Enfim, gente. É isso. E depois ainda tem toda a calçada lá do lado de fora pra ser lavada. Vamos começar, então. E aí E hoje, gente, faz muito tempo que eu tô irritada com essas sujeiras aqui, tão vendo? Por dentro do meu forno. Acabei de desmontar ele aqui. Tirei aquela parte que tá ali em cima do fogão, ó. Ele vai encaixadinho aqui. É ele que pesa a porta, ó. Se soltar a porta, vai fechar sozinho. E eu mesma tirei. As pecinhas estão ali, ó. Tirei com a chavinha. E agora eu vou fazer uma faxinona nesse meu forno aí. Até nas gradezinhas que tão bem sujas. Então, gente. Já limpei todos os meus armários. O forno. Limpinho. Limpei tudo. Tirei aquela parte que eu mostrei pra vocês. Lavei as gradezinhas. Fazia tempo que tava precisando. E já limpei ele a minha coifa. A coifa eu só faço um produtinho com Perfex mesmo. Geralmente eu uso esse aqui. Passo com Perfex. Depois eu passo um pano seco. E agora eu vou limpar aqui o meu cooktop. E agora eu vou limpar aqui o meu cooktop. E agora eu vou te mostrar. 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 E agora eu vou finalizar limpando as bancadas, porque os armários já estão limpos. Só falta limpar aqui a bancada, a parte de cima. E agora eu vou finalizar. E agora eu vou finalizar. E lá dentro, gente. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como que ficou a parte de baixo limpinha. E vim aqui pra fora. Aqui fora eu já dei uma ajeitada na lavanderia. Na lavanderia. Faltando os nossos armários ainda pra colocar na lavanderia. Já limpei o chão, passei um paninho, ajeitei as coisas ali. Ainda tem roupa pra lavar. E aqui também já joguei água e lavei toda essa parte aqui da área da churrasqueira, né? Ainda temos o nosso varal ali, mas depois que a gente terminar toda essa parte da churrasqueira aqui, esse varal vai sair daí, tá, gente? Então, por enquanto tá assim. E é muita calçada, gente. É muita calçada pra lavar. E agora eu vou limpar essa parte aqui. É toda essa parte. E ainda tem o corredor e lá a parte da frente. E ainda tem o corredor. E ainda tem o corredor. E agora, eu lavei todas as calçadas lá atrás, que vocês viram aqui na frente. E não filmei tudo, porque é muita coisa, a gente chega a ficar enjoativo. E aqui dentro, tudo limpinho. Eu não mostrei lavando o banheiro tão bem, meu marido lavou o banheiro pra mim. Então, imaginem que não era pra eu ter terminado ainda sem a ajuda dele. Deixa eu fechar aqui. E ficou assim, gente, tudo limpinho. Outra casa, né? Então, cozinha, tudo limpinho, gente. Nem parece aquela mesma casa, né? No começo da manhã, que eu comecei a gravar pra vocês e mostrei. Um pouco escuro aqui, deixa eu acender as luzes. E agora, eu acho que já são aí umas seis e pouco da tarde. Eu comecei a limpar a casa às 10 horas da manhã. Tudo limpinho, tudo organizado. Tem umas criancinhas ali. Umas coisinhas aqui ainda, que é da minha sogra. Deixei aqui separadinho pra levar pra ela. E ficou assim, gente. Tudo limpinho. Então, foi isso aí que vocês viram, gente. Muito trabalho, muito trabalho. Eu comecei limpando a casa de manhã. Eram umas 10 horas. Dei uma pausinha ali, perto da hora do almoço. E voltei e fui terminar às seis e pouco da tarde, que meu marido me ajudou a lavar o banheiro. Então, não tá fácil, gente. Foi bem cansativo. Tô bem cansada. Achei que não ia terminar nunca. Espero realmente que vocês tenham gostado. Vocês hoje serviram de inspiração pra mim. Porque eu queria muito gravar esse videozinho. Então, eu comecei, me inspirei. Fiz várias coisas que eu precisava fazer há algum tempo. Que não é algo que a gente faz toda vez que vai limpar a casa. Como limpar o forno, né, gente. Que eu limpei e até desmontei ele lá. Minha penteadeira, né, gente. Vocês viram que eu arranquei bastante sujeira ali. Bastante coisinha velha. Que foi jogada fora e tá bem limpinha. Então, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. E, por favor, se vocês gostaram, comentem aí. Deixem o like, se inscrevam. E já dando um spoiler aqui pra vocês no próximo vídeo. Eu tô aqui com uma caixa que chegou hoje. Tava bastante ansiosa pra que ela chegasse. A gente chegou hoje. Então, é uma encomendinha minha. Que eu pedi pelo Mercado Livre. E é algo que vai deixar a parte de baixo. Lá na sala. Nossa sala de jantar bem bonita. Então, fiquem de olho aí. Não percam o próximo vídeo do canal. Que eu vou mostrar pra vocês o que é que tá aqui dentro. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante do vídeo. É um vídeo que, além de mudar a cara aqui da nossa casa. Lá da parte de baixo. Também tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês aí. Então, já dando spoilerzinho pra vocês aí. Não percam. E até o próximo vídeo, gente.